Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, eu vou ter que fazer aqui algumas adaptações no canal porque infelizmente o meu computador, o meu HD, que é o meu segundo HD, deu problema e é onde eu tinha armazenado toda a estrutura para o canal. Para não parar com o canal de vez, eu vou fazer aqui tudo pelo celular. Baixei aqui o monitor pelo celular, vamos entender qual é a aprovação que o pai quer, ok? Mas a gente sabe que com o apoio do ajustador a gente consegue chegar a qualquer lugar. Então, eu estou aqui com a minha câmera improvisada, instalei aqui o meu microfone, meu microfone super tecnológico, num outro telefone aqui onde eu estou usando, que eu ainda não formatei o meu HD, né? Eu tenho dois HDs, um HD, que é o HD C, que é o principal, ele está muito sobrecarregado, eu tenho que formatar ele para poder ver se pelo menos eu consigo fazer edições básicas porque também vi que a minha memória deu um pilipaque nela, que eu tinha uma memória de 16 GB, agora eu estou com uma memória de 4 GB, mal e porcamente dá para abrir ali o Adobe Premiere, ainda não tentei porque está parado o computador. E assim que eu conseguir formatar o computador, tiver um tempo para poder colocar ele do jeito, até lá vamos aqui no celular, né? Está aqui o celular aqui na frente com o texto do livro Durante, porque o meu livro eu já doei também, e com esse microfone aqui improvisado. Lembrando, se é a primeira vez que você está aqui em nosso canal, se inscreva para poder acompanhar a sequência dos vídeos, deixe o seu like caso você goste ou dislike caso você não goste, e se possível também se torne um colaborador doando qualquer quantia para o nosso canal, o link está aqui na descrição, ok? Vamos começar agora aqui então a leitura do dia de hoje. Durante esse ano, o jovem de Nazaré passou da juvenilidade para o alvorecer da juventude como homem. A sua voz começou a mudar e os outros traços da sua mente e do seu corpo evidenciaram o estado iminente da fase de amadurecimento. No domingo à noite, 9 de janeiro do ano 7 d.C., o seu irmão Amós nasceu. Judá não tinha ainda nem dois anos de idade e a irmã Ruth estava ainda para vir. Assim, pode-se ver que Jesus tinha uma família bastante numerosa, de pequenas crianças, sob os seus cuidados, quando seu pai encontrou sua morte acidental no ano seguinte. Foi por volta do meio do mês de fevereiro que Jesus teve a certeza humana de que estava destinado a cumprir na Terra uma missão para a iluminação do homem e para a revelação de Deus. Decisões fundamentais, combinadas a planos de longo alcance, estavam sendo formulados na mente desse jovem que era, para efeitos externos, um jovem judeu dentro da média de Nazaré. A vida inteligente de todo o Nébadon contemplava, fascinada e maravilhada a tudo que começava a se desenvolver no pensamento e na ação do filho do carpinteiro, agora adolescente. No primeiro dia da semana, 20 de março do ano 7 d.C., Jesus graduou-se no curso de instrução da escola local ligada à sinagoga de Nazaré. Esse era um grande dia na vida de qualquer família judaica ambiciosa, o dia em que o filho primogênito era pronunciado um filho do mandamento e o primogênito resgatado do Senhor de Israel, uma criança do Altíssimo e servo do Senhor de toda a Terra. Na sexta-feira da semana anterior, José tinha retornado de Séforis, onde estivera encarregado dos trabalhos de um novo edifício público para estar presente a essa ocasião festiva. Com muita confiança, o professor de Jesus acreditava que esse diligente e aplicado aluno estivesse destinado a alguma carreira de proeminência, alguma missão distinguida. Os décanos, não obstante todo o problema que tinham tido com as tendências inconformistas de Jesus, estavam bastante orgulhosos do jovem e tinham já começado a tecer planos para capacitá-lo a ir para Jerusalém e continuar sua educação nas renomadas academias hebraicas. Quando ouvia esses planos sendo discutidos de tempos em tempos, Jesus ficava ainda mais certo de que nunca iria a Jerusalém para estudar com os rabinos. Ele mal sonhava, todavia, com a tragédia iminente e que iria obrigá-lo mesmo a abandonar todos esses planos, que o levaria a assumir a responsabilidade do sustento e da direção de uma grande família, em breve consistindo já de cinco irmãos e três irmãs, bem como da sua mãe e dele próprio. Jesus teve uma experiência maior e mais longa criando essa família do que a que teve José, o seu pai, e demonstrou estar à altura do padrão que subsequentemente estabeleceu para si próprio, o de tornar-se um mestre e um irmão mais velho, sábio, paciente, compreensivo e eficiente para uma família, a sua família, assim, tão subitamente tocada pela dor de uma perda inesperada. Jesus, tendo agora atingido o limiar da vida de amadurecimento e estando já graduado formalmente nas escolas da sinagoga, estava qualificado para ir a Jerusalém com os seus pais e participar com eles da celebração da sua primeira Páscoa. A festa de Páscoa desse ano caía em um sábado, 9 de abril do ano 7 d.C. Um grupo numeroso, 103 pessoas, preparou-se para partir de Nazaré, na segunda-feira, 4 de abril pela manhã, rumo a Jerusalém. E viajaram para o sul, rumo a Samaria, mas ao chegar em Jeziréu, tomaram a direção leste, rodeando um monte de boa até o Vale do Jordão para evitar passar por Samaria. José e a sua família teriam querido passar por Samaria, pelo caminho do poço de Jacó e de Betel, mas, posto que os judeus desgostavam de lidar com os samaritanos, decidiram ir com seus vizinhos pelo caminho do Vale do Jordão. O muito temido Arquilau havia sido deposto, e eles pouco tinham a temer ao levar Jesus a Jerusalém. Doze anos eram passados desde que o primeiro Herodes havia tentado destruir a criança de Belém, e ninguém agora pensaria em associar aquele caso a esse obscuro jovem de Nazaré. Antes de chegar na encruzilhada de Jeziréu, à medida que caminhavam para a frente, muito em breve, à esquerda, eles passaram pela antiga aldeia de Shunem, e Jesus, outra vez, escutou a história da virgem mais bela de todo Israel, que certa vez viveu lá, e também sobre as fantásticas obras que Eliseu havia realizado ali. Ao passar por Jeziréu, os pais de Jesus contaram sobre a façanha de Aabe e de Jezebel, e sobre a bravura de Jeú. Passando ao redor do monte de Boa, muitos eles falaram sobre Saúl, que tinha tirado a sua própria vida nos penhascos dessa montanha, do rei Davi, e de outros acontecimentos desse local histórico. Ao passar pela periferia de Gilboa, os peregrinos puderam ver a cidade grega de Citópolis à direita. Eles olharam as estruturas de mármore à distância, e não chegaram muito perto da cidade gentia para não se sujarem, pois, se o fizessem, eles não poderiam participar das cerimônias solenes sagradas dessa Páscoa em Jerusalém. Maria não pôde compreender porque nem Jesus, nem José falaram de Citópolis. Ela não sabia da controvérsia que tinha tido no ano anterior, pois nada revelaram a ela desse episódio. A estrada agora descia imediatamente até o Vale Tropical do Jordão, e logo Jesus colocava seu olhar de admiração sobre o tortuoso e sempre sinuoso Jordão, com as suas águas resplanescentes e ondulantes à medida que fluía para o Mar Morto. Eles colocaram de lado seus agasalhos enquanto viajavam para o sul nesse Vale Tropical, desfrutando dos campos luxuriantes de cereais e das belas oleáceas cobertas de flores rosadas, enquanto o maciço do Monte Hermon, com a sua calota de neve, levantava-se ao longe no lado norte, dominando majestosamente o Vale Histórico. Há pouco mais de umas três horas de viagem de Citópolis, eles chegaram a uma fonte borbulhante e acamparam ali durante a noite sob o céu estrelado. No seu segundo dia de viagem, passaram por onde o Jaboc, vindo do leste, flui para o Jordão, e olhando para leste, no vale desse rio, recordaram-se dos dias de Gideão, quando os medianitas invadiram essa região para ocupar suas terras. No final do segundo dia de viagem, acamparam perto da base da montanha mais alta, que dominava o Vale do Jordão, o Monte Sarbata, cujo cume foi ocupado pela fortaleza Alexandrina, onde Herodes manteve presa uma das suas esposas e enterrou os seus dois filhos estrangulados. No terceiro dia, passaram por duas aldeias que haviam sido recentemente construídas por Herodes, e perceberam a sua arquitetura evoluída e os seus belos jardins de palmeiras. Ao cair da noite, alcançaram Jericó, onde permaneceram até o dia seguinte. Naquela noite, José, Maria e Jesus caminharam por cerca de três quilômetros até o local antigo de Jericó, onde Joshua, cujo nome foi dado a Jesus, tinha realizado as suas renomadas façanhas de acordo com a tradição judaica. No quarto e último dia de viagem, a estrada era uma contínua procissão de peregrinos. Agora, eles começavam a escalar as montanhas que levavam até Jerusalém. Ao chegarem ao topo, podiam ver, ao fundo e ao sul do Vale do Jordão, as montanhas sobre as águas quietas do Mar Morto. Na metade do caminho até Jerusalém, Jesus pôde ver, pela primeira vez, o Monte das Oliveiras, a região que se integraria como uma parte subsequente da sua vida. E José indicou para ele que a cidade santa estava pouco além dessa crista. E o coração do garoto bateu mais depressa em uma antecipação de alegria que seria contemplar, em breve, a cidade e a casa do seu Pai Celeste. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuaremos com Hoje é Jesus. Amanhã será a história sobre o nosso planetinho, a Urântia. Vimos aqui um trecho da primeira fase da adolescência pré-homem de Jesus, ao qual ele já está próximo de se tornar o pai da sua família. E ele foi ali pela primeira vez a Jerusalém, onde seria a casa do Pai Celeste. E também podemos perceber que os rabinos continuam fazendo aquela pressão para transformar ele em um rabino como eles. Mas Jesus sabia que a missão dele não era se tornar um rabino, não era se tornar um grande líder de Israel. A missão de Jesus ia além. Ia além daqueles muros. E, na continuidade, vamos entender melhor como foi essa estadia de Jesus a sua primeira vez em Jerusalém, como foi a reação do seu pai, como foi a reação da sua mãe, o que aconteceu com ele, o que tem a ver com essa parte com o que foi dito na Bíblia. Bem, na verdade, a Bíblia quase não diz muita coisa, né? Praticamente não diz muita coisa sobre a fase dos Jesus adolescente, Jesus criança enquanto vida ou enquanto em Jerusalém. Mas aqui no livro de Urante você vai poder acompanhar. E se você quiser continuar com o Pai dessa série, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e se quiser cooperar com o nosso canal, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar um colaborador. Muito obrigado, fico com Deus e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.